Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Léo da Horent. É o seguinte, rapaziada, hoje eu fiz, mano, um mega cofrinho cheio de dinheiro, rapaziada. Essa caixa aqui, rapaziada, não... Rapaziada, não, né? É... Tá ligado lá com o molecada? É, lá, lá. Meninas, essa caixa aqui não é misteriosa, como vocês estão vendo. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. É um vidro. É um pote, esse pote não é misterioso. Tá bom. Vocês estão vendo que tem muito dinheiro aqui dentro, certo? Sim. E hoje, gente, eu vou fazer o melhor vídeo da casa. Meninas, vocês vão fazer uma fila e vocês vão pegar esse pote na mão e analisar o tanto de dinheiro que tem aqui dentro. A menina quer acertar, a mulher quer acertar o valor exato que tem dentro desse copo. Olha aqui. Vai poder pegar na mão, vai poder ver, vai poder tocar, vai... Todo mundo vai poder pegar lá na mão e deduzir quanto de dinheiro tem aqui dentro. Não pode contar, Léo? Não pode abrir? Não pode abrir o... O valor exato dentro desse pote vai ficar com toda a ganta. É isso, é isso. Gente, lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela... Blaze! A melhor patrocinadora do YouTube, meu parceiro. Eu vou explicar pra vocês como funciona a Blaze. Meninas, vai formando a fila. E ó... Pode comentar. Daqui mesmo. Tem que ver se você vai ser boa a ser a primeira ou se vai ser bom a ser o meio ou por último. É só um. Um palpite. Um palpite apenas. Gente, esse vídeo está muito bom. Enquanto as minhas preparam, eu vou explicar como funciona a Blaze pra você. Bora lá. Chama, rapaziadinha. Hoje eu quero apresentar pra vocês o site da Blaze. O site da Blaze é só pra maior de 18 anos e jogue com responsabilidade, tá, rapaziada? Assim como dá pra ganhar, também pode se perder. E você que quer entrar agora na Blaze, mano, clica no primeiro link na descrição do vídeo. Não perde tempo. Usa o meu código LEO2022 e bora, mano. Porque você pode ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Pra você fazer o seu primeiro depósito é muito simples. Depois que você fez seu cadastro, então aqui na Blaze, usou o meu código LEO2022. Clica aqui, ó. Em depositar. E, rapaziada, faz o seu primeiro depósito pelo Pix. O depósito mínimo é de um realzinho, então todo mundo consegue jogar na Blaze. E você pode entrar com um, cinco, dez, vinte reais. Aí é você que sabe, meu irmão. Você não precisa colocar um valor tão alto. Você coloca o valor que você deseja jogar. Demorou, rapaziada? Agora que eu já expliquei como que faz a conta, bora forrar. Mano, eu tô aqui com o menino Ney, certo? E o jogo que eu vou jogar hoje com vocês, rapaziada, vai ser o Mines, mano. O Mines, eu gosto muito de jogar esse jogo porque eu ganho muita grana com ele. Seguinte, aqui na quantia eu vou colocar aqui milzinho, tá ligado? Ah, Léo, mas eu não sei jogar. Calma, eu vou te explicar. Aqui na mina eu vou colocar quatro minas. Qual que é o objetivo do jogo, rapaziada? Você tem que pegar diamante, tá ligado? Nesse esquadradinho aqui. Quanto mais diamante você pegar, mais dinheiro você vai lucrar, demorou? E se por um acaso você pegar alguma mina, você perde, rapaziada. Então não pode pegar as minas. O objetivo do jogo é achar mais diamantes. Quanto mais, mais dinheiro. Fechou? Vamos começar aqui o jogo. Vocês vão ver na prática. Bora? Mano, comecei aqui então. Já peguei um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Quatro diamantezinho. Cinco diamantezinho. Só mais um, vai. Seis diamante. Três mil reais eu acabei de ganhar. Vocês viram? Eu fui achando diamante e eu fui ganhando mais dinheiro, tá ligado? Foi basicamente isso. Esqueça tudo. Três mil e quarenta e seis reais. Mano, já quase dobrei a minha banca logo de primeira, tá ligado? Mano, vamos de novo? Mano, vocês estão vendo a quantidade de diamante que tem no jogo? E quatro só bombas? Eu acho que a probabilidade da gente ganhar sempre é mais, tá ligado? Mano, já comecei outro jogo. E a estratégia é você que usa, tá bom, rapaziada? Depende do seu ponto de vista do jogo. É, igual agora, ó. Peguei um diamante, certo? Se eu quiser pegar, ó, retirar. Você retira quando você quiser. Retirei agora mil cento e um, tá ligado? Então, mano, eu ganhei cento e um... Desculpa, rapaziada. Não é mil cento e um, é mil cento e onze. Eu retirei aqui, ó, mil cento e onze e vinte centavos. Você joga do jeito que você quiser, tá ligado? Vamos pra mais uma? Ó, um diamante, dois diamantes. Já deu trezentos e trinta e três reais de lucro. Então, mano, já peguei. E a quantidade de diamante é você que escolhe, entendeu, rapaziada? Um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Três diamantezinhos. Quatro diamantezinhos. Cinco diamantezinhos. Já fiz dois mil e quatrocentos reais. Só mais um, vai. Boa. Três mil. Mais um, vai. Tá, pega. Três e oitocentos. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Três mil e oitocentos reais. Tá ótimo, tô com oito mil de banca, meu parceiro. Mano, agora que a gente já forrou, a gente já conseguiu triplificar o valor da minha banca, agora eu vou arriscar um pouquinho mais. Se eu perder, tudo bem. Até porque, mano, eu já ganhei bastante. Então, mano, eu vou arriscar. Bora, bora. Mano, eu vou tentar pegar uns oito diamantes, tá ligado? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, mais três. Um, dois, três. Tá, pega, mano. Quatro mil e novecentos. Tá, só mais um. Só mais um. Toma. Esqueça tudo. Seis mil quatrocentos e oitenta e sete. Retirei, rapaziada. Mano, seis vezes mais do que eu coloquei. Mano, catorze mil reais de banca, rapaziada. Sim. Esqueça tudo, mano. Nossa, você tá doido, rapaziada. Vamos jogar mais um minho agora. Eu vou jogar o Crash 2 com você. Mano, eu gosto muito de jogar o Crash 2. Por quê, rapaziada? É o foguetinho que ele vai subindo, subindo, subindo. E quanto mais ele sobe, eu mais multiplico o dinheiro. Tá ligado? E você tem que retirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir. Basicamente isso. Se você ter feito isso, você vai ganhar. Se você tirar o seu dinheiro antes do foguetinho explodir. Certo? Mano, vou colocar aqui mil reais na quantia. E bora começar o jogo. Então, bora, bora, bora começar, rapaziada. Você tá doido? Bora, bora, mano. Até 2x eu já tiro, hein? Ó, tá com 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. Vai, vai, vai. 2x eu tiro. 2x eu tiro. Vai, vai. Tirei. Sim, mano. Já ganhei o dobro. 2.110 reais. Então é isso, rapaziadinha. Esse aqui é o site da Base. Tô com 15 mil de banca. Você tá doido, mano? 15.234. É muita grana, tá ligado? Jogue com responsabilidade. E aqui no site da Base tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. E pra você sacar também é muito fácil. É só você vir aqui, clicar em sacar e colocar no Pix, tá bom, rapaziada? Você já coloca sua conta ali, já faz os seus saques pelo Pix. As retiradas mais rápidas são aqui pela Blaze e seu dinheiro já cai na conta na hora. Demorou, rapaziada? É isso. Jogue com responsabilidade. Seja maior de 18 anos. Usa meu código, leu2022. E bora jogar na Blaze porque, mano, é o melhor site que tá tendo. Partiu pro vídeo? Bora? Então chama. Bom, vocês já viram como funciona a Blaze. E agora, mano, vocês estão ansiosos, meninas? Ó, pega na mão. Olha, 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 olha. Cuidado derrubar, cuidado derrubar porque tá quase caindo na minha mão se eu quebrar esse pote, tô lascado. Quantos vocês acham que tem aqui dentro, gente? Mentira. Você acha que é mais de mil, Tirene? Ah, você é o cara da grana, do malote. Você acha? Tchau. Olha, olha, olha. Mano do céu. E aí, quanto você acha que tem? Parece que eu tenho 100 reais. Para de fuxicar aqui, Tirene. Você escolheu ser a última por quê? Ah, porque foi a última. Foi a última a chegar? Eu tive que pegar você. Ó, não pode ter o mesmo palpite, tá bom? Tem que ser diferente. É, por isso que é ruim ser a última. Mas a primeira, ela pode dar um lance nada a ver. E o meio, mano, é a estratégia de vocês, gente. Tá, uma pergunta. Uma de vocês vai ganhar essa grana. Estão preparadas? Bora começar, então? Pode. Bora começar, Thiago. Quanto que você acha que tem aqui dentro? Fala pra mim. Mano, eu chuto aqui uns... Ó, olha o pote. Uns 1.240. 1.240. E você, Gui? Ó, eu já vou olhar só por... Ó, tem uma, duas, três. Mas olhando aqui, eu acho que tem uns 3.700 reais. Eu acho que não é tudo isso, não. Tem muita nota, pai. Não tem mais de dois, eu acho. Mano, olha o pote, meu irmão. Tio, tá lotado de dinheiro, irmão. Olha o pote, irmão. Mas como é que é? Tipo assim, passou tudo as meninas. Você vai dar uma dica, ó, menos de três. Não, é isso. Mas então não vai ficar infinito. É um lance só. E se ela não se não acertar, viu? Não, 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 não. E se ela não se não acertar, viu? Não, entendeu? Cala a boca, Thiago. Não, mano, alguém tem que ganhar, Thiago. E se ninguém acertar? Mas, Zezé, é o lance mais aproximado, Zezé. Ah, ele falou que é o lance mais aproximado? Você falou exato. Lance exato. Vai embora. Vai embora. Então, bora para a primeira participante. Fanny. É a Fanny. Tem nota baixa, tem nota alta. Ó, gente, tem nota alta, tem nota baixa. O valor não tá exato, tá bom? Eu tô dando a dica pra todo mundo pra depois que passar. Essas são as dicas. Eu acho que tem dois 950. E anota aí. Fanny, muito obrigado pela participação. Eu te agradeço. Não entro. Bora, Elô, vamos ver se hoje você vai ganhar alguma coisa, minha filha. Ahn, dois seiscentos e... Quarenta e três. Dois seiscentos e quarenta e três, Elô. Vai, minha filha. Nome? Tavi. Tavi. Tavi que... Eu acho que tem dois trezentos e quarenta e dois. Dois trezentos e quarenta e dois? É isso, é isso. Nome? Jéssica. Jéssica? Tem. Olha com cuidado. 1250. 1250. Essa é a moeda de cartagem. Ai, ai, ai. Tá louco. Ô, louco, Zezé. Ô, Zé, desculpa, Zé. Ô, Zezé. Pensei alto. Quanto você acha que tem dentro desse pote de vidro? Nome? Calma, Elio. Calma. Ai, 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 mano. Eu tô muito ansioso pra ver quem vai ganhar, juros. Dois e oitocentos. Dois e oitocentos? É. Essa é a sua proposta? Isso. Então tá bom, então. Tamires Reis. Aí, vamos ver, Tiago, se você vai comer se picar hoje ou não. Vamos ver se picar hoje. Vamos ver daqui, ó. Vai, Tami. Vai, Tami. A Pérola precisa de outro carrinho conversível, viu? Tadinha da Pérola. Pérola que é mais jovem que nós. Tá voando. Ai, 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 ai. Isso, pode contar, gente. A Tamires está analisando bem. Vai, vai, vai. Eu tinha visto uma coisa que... Dinheiro falso. É. Gente, tá lotado de grana. É, tem mil setecentos e cinquenta e quatro. Tá, pega. Bem específica. Exato, exato. Boa, boa, boa. Tamires. Qual que é o seu nome? Carol. Carol é uma inscrita. Carol, vamos lá. Dando certo? Valor. Sou de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Ela está representando vocês. Do ladinho do Cornélio Procópio. Boa, tem cinco pessoas lá, né? Mais uma. Olha, eu comprei meu galo lá, tá, Zé? Olha, fotos da minha filhinha, assim, jeans, hein? Hum. Vai, eu estou confiando em você, mulher, vai. Dois oitocentos e quinze. Dois oitocentos e quinze? O legal é que ninguém repetiu até agora o valor de ninguém. Boa, boa. Nath, você perdeu dois mil reais ontem, né? Eu não quero falar sobre isso. Você perdeu dois mil reais e ganhou uma Mickey. Ai, é feia ainda, viu? A bichinha é feia. Bora. É uma Minnie. É verdade. Uma Minnie. Uma Mickey. E aí, Nath? Estou dando aquela analisada. Pode ver, pode ver. Fica à vontade, gente. Mano. Mano, é difícil, hein? Está muito difícil. Difícil. Rapaziada, deixa nos comentários aí quanto que você acha que tem aqui. Vamos ver se você ia ganhar. E não para de ver depois do vídeo. Está ligado? A graça é você colocar o comentário agora e ver se você acertaria. Comenta. Eu acho que tem mil quinhentos e trinta e sete. Mil quinhentos e trinta e sete, você? Fechou, Nath. Obrigado, hein? Tirene. Tirene é muito sortuda. Ela está dando um negócio que participa em casa. Ela ganha. Ai, eu vou jogar aqui uns... Oh, mas não dá para ver nada, velho. Ô, louco, olha o tanto de dinheiro que você está vendo aí. Eu vou jogar aqui uns seiscentos e trinta e... Uns seiscentos e cinquenta. Mil seiscentos e cinquenta? Não, seiscentos e cinquenta. Vou jogar abaixo. Não, seiscentos e quinta reais, é? Ah, tá. Mil seiscentos? Não, seiscentos e cinquenta. Mil seiscentos e cinquenta. Não, seiscentos e cinquenta. Seiscentos e cinquenta, é? Ah, tá. Oi, Thiago. Oi, Thiago Rei. Oi, Thiago Rei. Foi tanto número na minha cabeça. Oi, Thiago. Oi, retornado. Ah, ah. Ah, agora sou eu. Mostra ele lá, mostra ele lá. É que nós é igual. É, é que nós tem problemas em mim. Sim. Vamos lá. Então, namorada da Aronha, depois da dona... Meu nome é Carol Zambotti, tá? Carol Zambotti. Isso aí. Eu acho que tem... Hum. Meu p... Hum. Hum. Dois mil duzentos e cinquenta reais. Dois mil seiscentos. Dois mil duzentos e cinquenta reais. Ô, Gui, agora você fala que eu já me perdi. Tá bom. Porque eu peguei. Ô, São Pedro. Entendeu, né? Hã? Hã? Carla. Carla. Carla, da onde você é? Fortaleza. Fortaleza. Ceará. Veio representando as inscritas. Vai, minha filha, é agora. Esse pote pode ser seu. Nome de Jesus. Vai, minha filha, bora? Vamos, vamos, vamos. Analisa bem, cuidado. Olha bem, pensa bem. Vê quanto que você acha que tem aí dentro. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos e quinhentos? Foi o único que mandou uma performance bem alta. Foi o mais alto até agora. Quatro e quinhentos. Quatro e quinhentos. Tá botado. Boa. E você, Cher? Quanto você acha que tem aqui? Cher. Hum. Eu acho que tem três mil duzentos e quarenta. Três mil? Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta a Cher. Meus amigos, os lances, mano, tá muito... Tipo, tem lance que tá muito alto, tem lance que tá baixo. Tá da hora. Não sei, minha filha. Oi, Ayrão. Quanto você acha que tem aí dentro? Mil setecentos e cinquenta. Tá no coração. Mil setecentos e cinquenta? Isso. Fechou. Manda, alguém já falou mil setecentos e quarenta e quatro. É, eu já tava com o coração. Tá no coração, olha. Mano, pode... Tem gente que vai ficar por perto por muito, vamos ver. Bigodinho. Bigodinho, bigodinho. Eu acho que esses papéis tem alguma estratégia escrita. Quando tiver um aluno escrito, né? Eu acho que o papel é só papel, né? É, papel, é só papel. Eu vou chutar alto também. Vou chutar um... Quanto? Três mil quatrocentos e cinquenta e cinco. Bigodinho, então. Vai, Amandinha. Quanto você acha que tem aqui dentro? Você que mexe com o dinheiro todo dia. Ô, Zezé. Ô, Zezé. Vamos, Zezé. Quanto você acha que tem aí? Amandinha, Amandinha. Esse é o horário de fazer a boa, hein? Pagar uma picanha pra nós. Eu acho que tem uns mil e trezentos. Mil e trezentos reais? Amandinha, mil e trezentos reais. Vamos, meu filho. Ai, meu Deus do céu. Quer linguiça? Tá na sozão. Ah, deixa eu ir. Kelly, Kelly, Kelly. Quanto você acha que tem aí, Kelly? Você pagar... Eu tô na China agora. Pagar aquele churrasco pra gente, Kelly. Meu Deus, olha pra ele. O mais legal é elas tentando olhar quanto de dinheiro que tem, tá ligado? Só que a caixa, mano, tá perfeita. Cara, eu vou falar mil e trezentos e cinquenta e cinco. Mil e trezentos e cinquenta e cinco. Mil e trezentos e cinquenta e cinco. A Kelly. Vamos embora. Feiruz, quer ver a primeira? É a última? Eu fiquei por última. Ficou por última? Não, mas vocês sabem. Feiruz. Tá bom. É mil e novecentos e oitenta e nove. Mil e novecentos e oitenta e nove. Feiruz? O nome? Karen. Karen. Dois oitocentos e oitenta e sete. Quanto? Dois oitocentos e oitenta e três. Se você ganhar, não mostra as tetas no meu vídeo, por favor. Eu tô memorando. Tá bom. Eu quero pegar o porte. Dani, Dani, Daniela. Vamos ver se o Renan vai jantar no melhor restaurante de Londrina hoje? O T-Bec? O T-Beczinho hoje? Nossa, eu esqueci de gerar um bagulho ruim, que a minha barriga tá saindo assim. Eu acho que tem três e quatrocentos. Três e quatrocentos foi a mais perto até agora. Então, Léo, eu tenho aqui todos os palpins que estão enviando pra você, agora só você tem um dado. Fechou. Rapaziada, é o seguinte, os lances foram dados e agora já temos uma ganhadora. Gente, já tem. Tem dois? Já tem. Exato, exato. Já tem. Tem exato? Vamos aproximar. Aproximadamente, a gente tem os dois bem pertinho. Ai, eu sinto o cheiro da picando. Seguinte, eu vou pegar aqui agora, vou ver ao vivo com vocês. Ai, meu Deus. Segura aqui, Gui. Ai, meu coração. Vocês vão ver comigo o quanto de dinheiro que tá aqui. Vem cá, Coronado, pra mim não errar. Coronado, Coronado. Não erra, sério, sério. Ó, eu não quero falar errado. Esse é o valor que tem. Esse é o valor. Que tem dentro. É. Vamos ver quem chegou mais perto, então? Ó. Mano, olha as meninas lá, ó. Ah, tem muito perto. Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Tem várias meninas que estão perto, tá bom? Sério. Fala as duas que estão perto. A gente tá separando aqui. Peraí, tem muitas. Muitas. Quando eu tô do miado. Caramba, mentira. Fica de boa, fica de boa. É que, ó, galera, vai ser por, tipo assim, milésimos, tá ligado? A cara delas. Calma, calma. Centavos, vai, centavos. Esse, esse, é as mais perto. Ah, mentira. É muita cara. Olha o seguinte, Léo, ó. Deixa eu colocar. Deixa eu abrir o valor aqui, pra não colocar aqui. Esse é o valor exato, menos. Deixa eu secar aqui. Menos. Quando eu tô fazendo certinho aqui, cara. Ó, sobe isso aqui. Nossa. Coisa aí, tirar o bloco aí, ó. Não, tá errada aí. Não, tá fazendo certinho. É o de mais próximo. Esse aqui é o tanto de mais próximo. Gente, já temos as três finalistas. Eu tenho. As três finalistas. Eu vou chamar as três aqui. A primeira é a Tami. A segunda é... Cadê? A Martinho. E a terceira é... É você, mulher. Eu tô com o coração, juro. Vocês três são as finalistas. Vocês aceitaram perto de mil e alguma coisinha ali. Então vocês hoje, é... Vai levar um prêmio. Primeiro vai levar a caixa. A segunda vai levar dozentão. E a terceira vai levar senhão. Porque foi muito perto, tá bom, gente? Tá. Foi perto mesmo. No começo eu não fiz um chute. Fez. Quanto foi meu chute? Foi perto. Muito perto. Foi tipo, muito perto. A terceira mulher a ganhar é você. A Miri. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nossa, Nat. Nossa, Nat. É o princípio da noite daquela aqui. Agora. É pra investir nos ídios. Não, não é pra pagar a mínima. Agora, me gols as duas. Nath. Zafira. Excrição, o nome total. Zafira. Nath e Zafira. Quanto vai se referar? A ganhadora do dinheiro do pote é a Toti. Eu precisava, eu precisava, eu precisava, eu precisava. Meu Deus do céu. Aquela menina era feia de margem. Eu paguei dois mil nela. Olha, olha, obrigada. Que cagada nunca mais. Olha, não é possível. Quanto que eu falei? Foi patrocinado por você e você ganhou. Parabéns. A Nath falou 1537, foi o número dela. 1537, o palpite da Nath. Ó, a Nath falou 1537, a Tamiris 1754, a Zafira 1550. A Zafira ficou por, ó, a Tamiris ficou por 120, a Zafira por 117 e a Nath por 91. A Nath ficou por 97, a Nath ficou por 97 pra acertar. Mano, eu tô tremendo, Júlio. A Tamiris por 120, quer ver, Tamiris? E a Zafira por 116, o resto foi muito longe. A Nath ganhou. Nath, pode abrir e pegar o seu prêmio. Falta 400 e pouco agora, Nath. E o valor que tava aqui era 1.634. Olha a maldade. 1.634. 1.634. Olha lá, gente, a maldade do ser humano. Vamos lá. Tirei, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Rapaziada, eu fiz, tipo, um programa de TV, mano. Nem programa de TV. Os caras dão um bagulho desse. Eu lembro quando eu ligava na SBT pra acertar o quanto de grão tinha no pó de arroz pra ganhar mil real. E a conta de telefone ficava mais cara que os mil real. Mais cara que os mil real, mano. Segura aí minhas notas. Por favor, por favor. Tem muito dinheiro, o que que é isso? Tem muito. Eu nunca mais vou acertar um trem desse na vida. O que que é isso? Nossa, e tinha nota baixa mesmo. E tinha nota baixa, tinha nota picada. Ô, Zezé, você tá roubando? Ô, Zezé, cenzinho. Nossa, Léo, eu gostei desse vídeo. Mano, e o de ontem, você gostou? Não, o de... Mano, é muita sorte, juro. Mas é porque você viu a cara da minha tristeza na hora, né? Ô, gente, vem cá, mãe. Oi? Quero falar uma coisa em vídeo pra vocês que eu proibi minha mãe de participar desse vídeo aqui. Obrigada. Porque ela ganhou um iPhone ontem. E aí teve muita... É, você comprou, é verdade. Ela comprou o iPhone por 700. E aí eu não queria que o povo achasse que era chuchu. Porque o meu ziz, gente, não é fake. Meu ziz, é tudo real. As meninas aqui, ó. As inscritas que tá aqui, elas viam acontecendo. E... Tipo assim, eu montei essa caixa, ninguém sabia do valor. E nada. Então, a Nath ter perdido 2 mil ontem e ela ter ganhado hoje foi pura sorte. É bom. E eu deixei a minha mãe... Eu deixei a minha mãe fora desse... Ela não participou. Porque eu falei, mãe, se você ganhar essa prova na cagada, todo mundo vai achar que é chuchu, que o meu ziz é tudo fake, que tal, 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 tal. Ô, Nath, você tá feliz. Eu tô ótima aqui. Ô, Nath, eu vou ser bem sincera. Eu não queria que você ganhasse. Eu sei que não. Eu queria que uma inscrita ganhasse. Mas sabe o que aconteceu, Léo? É porque, mano, eu paguei 2 mil na Mini da Shopee, velho. Ela era muito feia, gente. Não compensou. Eu pagaria... Quanto você pagou? Fala a verdade, na Mini. 45 reais. E eu paguei 2 mil nela. Era pra ser meu. Era pra ser meu, Léo. Não sei. Então é isso. Só uma explicação aí pra, né, pra vocês não falar que é chuchu e tudo mais. Enfim. Nath, conta seu dinheiro. Vamos ver se tá tudo certinho aqui. Deixa eu te ajudar. Me ajuda aí. Vou ajudar aqui. Gente, eu nunca ganhei nenhuma paçoquinha no bingo. Eu falei, o quê? Que chuchu foi esse? Fecheiro. Foi um chuchu certinho. Certinho em travessão. Eita a minha nota rasgando aqui, ó. Bom, gente. A gente já separou todo o dinheiro aqui. Conta, Nath. Vamos lá. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900, 1000. 1000. 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.634. Chama, meu macieira. Riquinha, quanto que eu falei mesmo? Hã? Quanto que eu falei mesmo? Ah, sei lá. Deixa eu ver no celular. 1.537. 1.537. Nossa, foi por, tipo, por 97. Ah, valeu. Nath, parabéns. De verdade mesmo. Obrigada. Tamo junto. Eu quero mais. Mostra na cara das recalcadas tudo ali, ó. Não, 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 não. Mostra na cara das recalcadas, olha lá, ó. Ele quer amigas. Nossa, tem amigas. Quem é isso, ó. Hoje, gente. Coloca na cara das recalcadas. E é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, mano, deixa muito seu like. Se inscreva muito no canal se você for inscrito. E a dicção já tá burra, fui. Eu esqueci de dar o dinheiro pro segundo lugar. E aí, galera. Safira. Ai, meu Deus. Do 10 reais. Feita boa. Pra você. Tamine. Que nome, Zezé? Eu. Tamine, Luiz. Ah, Tamine. Você ganhou 100 reais, Zezé. E aí, ó. Eu esqueci de dar o dinheiro pra segunda e terceira colocada. É isso. Eu vou fazer um sacadinho hoje. Valeu, falou em fundo. Tchau, 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 tchau.